Quero convidar a todos, neste momento, com a santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus, motivo de alegria, uma vez mais, estar partilhando da Palavra de Deus. Neste momento, gostaria de convidar aqueles que nos assistem a estarem abrindo a Bíblia no livro de Abacuque, Abacuque, capítulo 3, a partir do versículo 1. Diz assim a Palavra de Deus. Queridos, nós, como igreja, como parte do corpo de Cristo, nós precisamos de ser avivados. E esta mensagem que Abacuque traz é uma mensagem que ela abrange não apenas uma igreja local, não apenas uma igreja de um estado, de um país, ela abrange o mundo como um todo, como igreja. É uma mensagem de avivamento para toda a igreja, mas, nesta noite, eu quero pegar outra perspectiva. Eu quero falar nesta oportunidade para a igreja local, a igreja como unidade. Nós precisamos de avivamento. Agora, o que é avivamento? Avivamento é o ato de se avivar, ou seja, de se tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso, despertado e nítido. E a palavra, no original, avivamento desta que Abacuque faz, ela tem um significado singelo, que quer dizer viver, ter vida, permanecer vivo, reviver, estar vivo, ter a vida ou a saúde recuperada. Como eu disse, eu não quero falar na igreja como corpo, mas como membro, como unidade. Nós precisamos de ter este encontro pessoal, íntimo com Cristo. Precisamos de ter este avivamento como corpo, como pessoa. E hoje eu quero trazer três princípios básicos para que a nossa vida, ela tenha um avivamento. Como título desta mensagem, eu trago o seguinte título, Seremos avivados quando? O primeiro passo, seremos avivados quando nós conseguimos romper com a inércia, com a paralisia. Muitas pessoas têm essa tendência de muitas vezes ficarem de braços cruzados, esperando o avivamento chegar até as nossas vidas. Existem pessoas que leem esta palavra, esta profecia, esta oração de Abacuque e ficam esperando um dia eu serei avivado, um dia eu serei cheio, um dia eu serei transformado, um dia eu serei impactado. Mas enquanto nós não conseguimos romper com a inércia, a inércia é quando nós temos a capacidade de romper com aquilo que está parado. Quando nós conseguimos romper com essa paralisia na nossa vida, nós iremos chegar aonde Deus quer que nós chegamos. Nós temos que aprender a romper com essa morbidade nas nossas vidas, com esta paralisia e se mover. Tem uma frase que diz o seguinte, uma jornada de mil milhas, ela começa com um único passo. E a grande verdade é que muitas vezes, muitas pessoas analisam este trajeto, este percurso, e muitas vezes ficamos ali paralisados, conversando consigo mesmo, é muito distante. É um caminho árduo, é um caminho muito gigante, muitas vezes ficamos ali paralisados. Eu me lembro de uma história de uma vez que aconteceu comigo, eu estava ali numa lagoa, ali com o caiaque, com a minha companheira, e nós estávamos ali em cima daquele caiaque, remando com objetos que não faziam parte daquele caiaque, e nós traçamos um plano, nós traçamos uma meta, nós vamos remar daqui até um ponto determinado. E ali, sem as ferramentas necessárias, nós começávamos a remar, e parecia que nós não estávamos saindo do lugar. E a vontade de desistir era tamanha, porque como nós não estávamos saindo do lugar, aparentemente, a vontade de desistir era grande. Até que nós olhamos para trás, e nós vimos o tanto que nós já tínhamos caminhado, e nós já vimos o tanto que nós tínhamos percorrido, e aquele sentimento de desistência, de desânimo, ele se aflorou, ele se intensificou. Muitas das vezes, nas nossas vidas, é assim. Nós estamos tão objetivados com o nosso plano, com a nossa meta, com o nosso alvo, e nós vemos que ainda falta muito caminho, falta muita coisa para se caminhar, e muitas vezes nós pensamos em parar, pensamos em desistir, pensamos em ficar paralisados. Mas eu tenho uma palavra profética para a sua vida, querido, olhe para trás, olhe o quanto que você já caminhou, olhe o quanto que você já cresceu, olhe o quanto que você já foi transformado. Muitos ficaram para trás, muitos ficaram no caminho, e nós estamos prosseguindo, nós estamos caminhando, não estamos apenas ficando parados. Nós estamos rompendo com a inércia, com a paralisia nas nossas vidas. Você vai ver essa temática no Salmo 23. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. O salmista, ele não está ali parado, ele não está ali assentado, ele não está ali observando as circunstâncias, mas ele está caminhando, ele está seguindo, ele está marchando, ele está indo rumo àquilo aonde ele quer chegar. É assim que nós conseguimos ter uma vida avivada. É assim que nós conseguimos ter uma vida transformada, quando nós estamos com o olhar fixado naquilo que não está dando certo, naquilo que ainda está faltando, naquilo que ainda está sendo concluído. Mas, como salmista, eu quero te convidar a prosseguir, a marchar, a ir rumo adiante àquilo que Deus tem para a sua vida. Nós vemos também ali no Salmo 27, quando ele diz, o Senhor é a minha luz, e a minha salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Semelhante ao salmista do Salmo 23, nós vemos duas pessoas que não estão olhando ali para as circunstâncias, mas estão ali prosseguindo, porque ela sabe que a força dela, o avivamento dela, a força dela não vem dela, mas daquele ao qual chamou ela. Então, nós temos que aprender a ser assim, a seguir, a quebrar com aquilo que está, muitas vezes, nos paralisando, nos prendendo, nos puxando. Nós temos que, independente das circunstâncias, não ficar parado, não ficar de braços cruzados, mas ir para onde Deus quer que nós cheguemos. O segundo ponto que eu quero dizer para os irmãos nesta noite, seremos avivados quando nós pegamos o pouco que temos ou o pouco que aprendemos e colocarmos em prática. Nós vamos ver a história que a Bíblia narra acerca da mulher samaritana. Diz assim, em João 4, a partir do versículo 13, afirmou-lhe Jesus, Jesus, quem beber desta água, tornará-lhe a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui e buscá-la, disse-lhe Jesus. Vai, chama o teu marido e venha cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido, replicou-lhe Jesus, bem de certes. Não tenho marido, porque cinco maridos já tiveste. E esse que agora tens, não é teu marido. Isso disseste com verdade. A mulher vira para Jesus e diz, veja que tu és profeta. E aquela mulher, ela sai ali diante da presença de Jesus, com apenas aquela palavra, com apenas aquilo que ela recebeu do mestre, e saiu evangelizando sobre Samaria, com aquela pequena porção que ela recebeu, com apenas o testemunho de achar um homem que a acabava de revelar a sua vida, ela saiu e levou aquela palavra a todos que moravam ali em Samaria. Sabe que há muitas vezes o nosso problema? Sabe que há muitas vezes o problema de nós não sermos avivados? É que a gente, muitas vezes, temos uma percepção equivocada sobre o que é avivamento. Avivamento é como se comportamos ao receber uma palavra profética. Avivamento é decisão. Avivamento é escolha. Aquela mulher com aquela pequena porção, com aquele pequeno aprendizado, com aquela pequena palavra profética, ela ganhou apenas reproduzindo aquilo que ela tinha acabado de receber de Jesus. E muitas vezes nós temos esta percepção. Eu vou me encher, eu vou me transbordar, eu vou estar tão cheio da presença de Deus, ser tão avivado, que aí sim eu sairei para fora. Que aí sim eu serei um pregador da palavra. Sabe, queridos, quando eu olho para os evangelhos, quando eu vejo as palavras de Jesus, quando Ele diz ali em Marcos, dizendo, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e creio no evangelho. A mensagem de Jesus era clara, arrependimento e evangelho. Sabe o que significa evangelho no grego? Evangelho significa boas novas, boas notícias. Sabe, é o poder que muitas vezes nós temos de pegar estas pequenas porções da palavra e levar ao mundo, dizendo, ei, eu tenho uma boa notícia para te dar. Eu tenho uma boa notícia para a sua vida. O reino de Deus está chegado. Arrependa-se, meus queridos. Sabe, nós temos que muitas vezes aprender a quebrar com os conceitos que nós construímos durante a nossa vida. Avivamento é pegar estas pequenas porções que nós recebemos e levar para os que têm fome, e levar para aqueles que têm sede. Existe uma multidão. A Bíblia diz que os passos estão verdejantes, prontos para a colheita, esperando apenas aqueles que se candidate. Muitas vezes nós esperamos, não, eu tenho que me preparar demais para sair lá para fora. É quando a Bíblia espera totalmente o contrário daquilo que nós construímos. A Bíblia diz que quando nós somos fiéis no pouco, sobre o muito, nós seremos colocados. O que nós precisamos entender é que não vai ser a minha palavra, não vai ser o meu vocabulário, não vai ser a minha eloquência. Muitas vezes nós achamos que temos que se encher a ponto de nós convencermos as pessoas, mas não. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. Não vai ser a minha força, não vai ser o meu intelecto, não vai ser a minha palavra, mas é Deus que vai convencer. Nós vemos ali o apóstolo Paulo, após ser incendiado pela presença de Deus, ele diz da seguinte forma, a minha palavra e a minha pregação não consistiam em linguagens persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e do poder, para que a vossa fé não fosse apoiada em sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder. é quando nós não nos colocamos na responsabilidade de apenas levar uma palavra de conhecimento, mas é quando nós nos dispormos e saber que quem está fazendo o trabalho, de quem tem o trabalho de avivar, é Deus e não nós. Que tão somente nós possamos se despertar, nós venhamos se entregar a Deus, porque Deus, Ele quer nos usar, Deus, Ele quer nos lapidar, Deus, Ele quer nos moldar. A Bíblia diz ali em Romanos 12, e não vos conformeis com este século, mas transformai pela renovação da nossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós não devemos tomar a forma deste mundo, mas transformar este mesmo mundo com a renovação da nossa mente, renovar a nossa mente, muitas vezes, nesta perspectiva do que é ser avivamento. Quando nós entendemos que avivamento é fazer isso, é se entregar, é mudar a ótica, é mudar, muitas vezes, os conceitos que nós temos recebido e pôrmos em prática, nós iremos conseguir transformar o mundo. Quando nós olhamos para a história, como homens, como John Knox, Knox, ele conseguiu mudar ali a constituição da Escócia. A rainha da Escócia disse, eu tenho mais medo de John Knox, de joelho de que todos os exércitos de pé. E nós vemos que, na história de Knox, ele é aquele camarada que jejuava e orava por dias. Quando nós vemos, nos dias atuais, como homens, como Paul Young-Chul, que era o ex-dono da maior igreja do mundo, ele era a pessoa que, no culto, na igreja dele, tinha cultos que tinham 25 mil pessoas. E quando nós vamos ver a história de como ele chega a esse número, como esse avivamento se deu, porque, muitas vezes, nós só olhamos o resultado. Olhamos para, muitas vezes, uma igreja tão grandiosa e falamos, não, o avivamento chegou lá, mas não chegou aqui. Mas, quando nós vamos ver a história de Paul Young-Chul, nós vemos que, quando ele saía para evangelizar, saía a levar ali a palavra de Deus, ele batia ali nas portas das casas, e, muitas vezes, ele não era recebido. E o que nós temos, muitas vezes, aprendido é, não, ele não quer, vou passar para outro. Talvez outro esteja precisando desta oportunidade. Paul Young-Chul fazia o contrário. Quando ele recebia um não, quando ele recebia a porta na cara dele, ele simplesmente voltava para o seu lar, ajoelhava, fazia um propósito sobre a vida daquela família, daquela casa, e, por inúmeras vezes, ele conseguia reverter aquela situação. Ou seja, avivamento não é apenas uma nuvem de glória de Deus que se achega nos lugares. É, muitas vezes, quando nós se dispomos, é, muitas vezes, quando nós entregamos a nossa vida e queremos ver pessoas sendo salvas, pessoas sendo avivadas, pessoas sendo transformadas, que nossa vida seja mudada através dessas pequenas porções, dessas pequenas palavras, e que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas praticantes, sair apenas da teoria e colocarmos em prática o que, de fato, nós temos aprendido. Nós vemos que a nossa geração, somos uma geração que temos tudo à nossa disposição, seja no que diz respeito à informação, à tecnologia, a coisas que estão tão fáceis, muitas vezes, à nossa disposição, mas nós vemos que nós somos uma geração, uma das mais acomodadas, porque estamos, como muitos do passado, de braços cruzados, esperando as coisas acontecerem, e não estamos dando valor àquilo que já está à nossa disposição. Nós vemos ali, em Mateus 25, quando Jesus fala acerca do forte e fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, e nós vemos que quando Jesus escreve essas palavras, Ele está falando acerca dos talentos, Ele deu talentos para aqueles que tinham, Deus deu talentos para algumas pessoas com cinco, outras com dois, e outras com um. E como diz Ele naquela passagem, aquela pessoa que entregou os talentos, Ele estava esperando que elas multiplicassem. E, muitas vezes, nós estamos pegando os talentos que nós temos recebido, existem pessoas que têm mais facilidade de desenvolver, de multiplicar, mas, seja qual for a sua situação, eu creio que existe um pequeno talento nas suas mãos. E este talento, ele tem que ser multiplicado. Eu me lembro de inúmeras vezes que eu corri do meu chamado. Hoje eu estou aqui ministrando esta palavra, mas sabe-se, Deus, como que eu era no passado. Tinha pavor de fazer uma oração, pavor de pegar um microfone, mas quando você começa a se entregar, quando você começa a exercer o seu pequeno chamado, Deus, Ele começa a trabalhar e entregar mais talentos para você. Então, avivamento é isso. É para você pegar o pouco que você tem e você ir se entregando, e você ir se movendo, e você ir indo de encontro aos planos de Deus para a sua vida. Somos portadores de talentos e estes talentos, eles têm que ser multiplicados. Precisamos pegar o pouco que temos, o pouco que está em nossas mãos e trabalhar para Jesus. Nós somos a coroa da criação. Quando nós vemos ali no Salmo 8, a Bíblia diz da seguinte forma, fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus e de glória e de honra o coroarte. Deste-lhe domínio sobre as obras de suas mãos e sobre os teus pés, tudo lhe pusertes, ovelhas e bois todos, e também os animais dos campos, as aves dos céus e tudo que percorre a senda dos mares. Nós vemos Deus ali entregando uma palavra profética para Davi. Davi, eu não fiz você para ficar prostrado, para ficar desanimado, para ficar entristecido, mas eu fiz você para dominar e não ser dominado, para você ficar por cima e não por baixo, para você dominar tudo aquilo que está ao seu redor. Deus, Ele tem uma palavra de avivamento para as nossas vidas. Então, somente creia que você foi feito para dominar tudo o que está ao seu redor. Afinal, por um pouco menor do que Deus, você foi feito. A Bíblia diz no Salmo 139 que Ele escreveu cada um dos nossos dias quando nenhum deles ainda havia. Imagina, Deus que me ama, Deus que é apaixonado por mim, Deus que tem o prazer conforme diz, Deus tem o prazer na minha prosperidade conforme diz, Salmo 35, verso 27, escreveu o meu amanhã. escreveu os meus próximos meses. Escreveu o novo capítulo, o próximo capítulo da minha história. O que eu posso esperar da vida? Quais são as expectativas que eu posso criar dentro de mim em relação ao futuro? Eu não sei vocês, mas eu estou esperando o futuro com muita perspectiva, já que Deus que me ama, Ele escreveu a minha história, Ele escreveu os meus dias e eu tenho absoluta certeza que é uma história de amor, é uma história de sucesso, é uma história de conquistas, é uma história de prevalecer contra inimigos, Deus escreveu a minha história, Deus escreveu a sua história, eu não sei se você está me entendendo, mas Deus te fez para ser um campeão. Em último lugar, nós seremos avivados quando o foco não for aquilo que estamos vendo, mas sim naquilo que Deus está fazendo. Na continuação da oração de Abacuque, ele diz, ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e no curral não haja gado, todavia, eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação. O foco de Abacuque não era aquilo que estava ao redor dele, mas tão somente na alegria do Senhor. A Bíblia diz nos Salmos que a alegria do Senhor é a minha força. Quando nós não estamos com os olhos focados nas coisas que estão faltando, nas coisas que não têm dado certo, naquilo que não têm dado errado, quando o nosso foco está em Deus, as coisas começam a florescer. A Bíblia diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiro de água. A Bíblia diz que o nosso fruto ele floresce, que o nosso fruto ele cresce, que nós estamos ali para frutificar e que o nosso fruto ele permaneça. Que tão somente que nós possamos pegar esses pequenos princípios para que o avivamento de fato ele chegue na nossa vida. Se avivamento é ter vida, eu quero profetizar vida sobre a sua vida. Se avivamento é reviver, é estar vivo, vai ter a saúde recuperada, eu quero trazer uma palavra de bênção sobre a sua casa. Aquilo que está morto, aquilo que está muitas vezes caído, vai ser levantado, vai ser restaurado. Deus, ele tem uma palavra sobre a sua vida que você irá crescer, que você irá viver, que você irá tão somente se agigantar na terra. Se é desânimo, a alegria do Senhor chega nesta noite, chega de uma vida vazia, de uma vida muitas vezes sem sentido. Deus, ele quer mudar, ele quer transformar a sua vida. E agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. abençoa a sua vida. Vamos lá.